No Limite Amazônia Acompanhe conosco a nova temporada do No Limite Amazônia. Preparem-se para as emoções da versão brasileira do maior reality de sobrevivência do mundo. Mas antes de começarmos, peço que considere deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Agora sim, vamos para o vídeo. No Limite 2023 Revelado o cenário da próxima temporada Descubra qual Nova edição do reality de sobrevivência está confirmada para julho. O cenário da nova temporada vai ser no pulmão do mundo. A Amazônia Aperte os cintos e não perca nenhuma novidade do No Limite aqui em nosso canal. No Limite Amazônia inicia as gravações com Fernando Fernandes. Previsão de estreia do reality é 18 de julho e o apresentador mostrará a chegada e os desafios em uma edição especial. O No Limite Amazônia está mais perto do que você imagina. O reality estreia em julho, mas as gravações já começaram. Direto da locação da nova temporada, Fernando Fernandes mostra que as paisagens paradisíacas de praias e dunas dão lugar à beleza e imponência de uma das florestas de maior biodiversidade no mundo. Animado, ele fala sobre o comando do jogo. Nessa temporada teremos um Fernando ainda mais participativo, fazendo parte de tudo, não só apresentando, mas trazendo o telespectador comigo nesses desafios. Diz Fernando. E se na última temporada ele fez sua estreia em um salto inesquecível de paraquedas solo, nesta edição ele afirma que está preparado para mais aventuras. Se não tiver surpresa, não sou eu, não é? Brinca ele. Assistam, porque vai ser algo muito forte, desde a chegada até o final do programa. Para eu me locomover na selva tenho que criar formas, né? Como serão essas formas? Eu não vou adiantar nada, brinca ele, deixando o mistério no ar. E você? Já está ansioso ou ansiosa para acompanhar o No Limite Amazônia? Nos conte nos comentários. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um gostei, curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a criar mais conteúdo relevante para você. Até a próxima! O que é um comentário? Obrigado.